O tempo de sustentação da União do Sul é sempre anual 416 do Rio Grande do Sul, em que a revisão da ministra Raul Sérgio Número Moraes, a sustentação dos orais da cidade da Câmara. Sr. Presidente, é grande o que é a nossa prefeitura da ministra do Rio Grande do Sul, e, por fazer uma síntese de relatório que é possível, é a próxima ação da ministra do Rio Grande do Sul, contra Sérgio Número Moraes, o prefeito de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, atribuindo a raça do crime, significado o artigo 1º Sérgio Número Moraes, da Câmara do Rio Grande do Sul, da Câmara do Rio Grande do Sul, e, a gente, além do ano de 97, entre maio e outubro, na localidade de Serro, a Lago Baixo, no Rio Grande do Sul, o denunciado Sérgio Número Moraes, o deslizou-se verdadeiramente o desacordamento próprio a lei, além de apropriar-se em rendas públicas com o sistema de utilização do terminal telefônico público, instalado em residência de rua no Rio Grande do Rio Grande do Sul, sem pai falecido, foi criado no uso do aplicativo de aparelho e não, e, assim, desfando o terminal telefônico instalado e preparado pela municipalidade, com as contas telefônicas adotadas pelo erário de Santa Cruz do Sul. A denúncia pela incidência de 23 de agosto de 2008, porque não há justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Raul foi interrogado pela Câmara do Rio Grande do Sul, já conheceu o que foi. Em elevações finais do Ministério Federal, em que ele é a presidência da pretensão cometida, produzido a lei de uma incidência, por doendo nas planas do artigo de 1.2 da Câmara do Rio Grande do Sul. Em suas elevações finais, que vão afirmar a vocação de competência em razão da eleição do ex-prefeito para o cargo de parlamentar, com isso os autos vieram no Supremo, em elevações finais, na elevação finais, não há a prova da maturidade do período que eles nascam em 1.2 da Câmara do Rio Grande do Sul. Mas que não foi, não sabe que está no primeiro local, do curso de conduta atípica, pois a utilização imprimida não era realizada por diversas pessoas da comunidade, o que eles têm comprovado nos autos, não havendo população de bens recintas, não tem um ponto de desvirtilização por um próprio próprio. Há dois, que o planeta põe a divisão, e a segunda cânara cível, que não é a justiçação civil, que é a resposta do mesmo fato. A crescer que suas contas foram aprovadas, continuam de povo do Estado, e permitam modificações nas áreas administrativas, e permitam que possibilitarem investimentos, em 1.2 do município apelidado, como a 2ª Unidade de Administração Pública do Brasil, e 1ª do Estado do Rio Grande do Sul, conferida pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ele que instrua a sua Ministério Público, feito que ele fosse livre de humanidade, e esse me parece um relatório possível, para que tanto o Ministério Público, quanto a Defesa formem as suas sustentuações. Valentim? E todos os veremos, Para que o professor, olhando para o Congresso, ouvido da bunic Pic 정말 do, o meu St. Presidente, excelentes senhoras ministras, excelentes senhoras ministras e ministra de verdade. A hipótese é extremamente singela, mas não por isso que perde a sua gravidade por envolver o uso da vida de recursos públicos. Na verdade, entre o ano de 96, entre maio e outubro, um determinado terminal telefônico foi instalado no estabelecimento de propriedade do pai do então prefeito, no município de Santa Cruz do Sul, e todas as despesas deste telefone entre os meses de maio e outubro, foram pagas no município. Gostaria de destacar apenas alguns pontos. O primeiro é de que o acusado, a Landa, que não tinha conhecimento de que no estabelecimento de seu pai, estava instalado um terminal telefônico, com as contas cujas despesas eram custeadas pelos cofres do município. Nessa parte, é extremamente difícil acreditar nessa tese da defesa. Se fosse outra pessoa, fosse, quem sabe, até o parente mais infestado. Isso talvez fosse incrível, mas, sem dúvida, não é, considerando que se trata do próprio pai do acusado, então prefeito do município de Santa Cruz. E também, na entrastez da defesa, está a tentativa de, quando deve haver, de proceder a uma certa confusão. Na verdade, sustenta a defesa, o que teria acontecido, teria havido, sim, a instalação de um terminal para a prefeitura naquele estabelecimento comercial, mas isso, quando era, quer dizer, um perão de um perão, a assunção da prefeitura para o pé do proprietário do estabelecimento. A prova, quando era nos autos, deixa absolutamente claro que, na verdade, trata-se de dois terminais de dois terminais. Efetivamente, em período anterior à gestão do acusado, um prefeito, um outro prefeito, providenciou a instalação de um telefone naquele estabelecimento. O acordo que, quando o prefeito, agora acusado, agora acusado, assumiu o interno, aquele primeiro telefone foi transferido para uma outra pessoa, em sua dinâmica, José López, não estou enganado. Então, assim, quando já era prefeito do acusado, o acusado, o telefone de número 7191726 foi instalado por solicitação da prefeitura a acompanhar o telefone ao 23 de março de 97, data em que o acusado já era o prefeito de Santa Cruz do Sul. Esse número 7191627, que deu o parado para a 7191627, em razão da modificação do distrito. Esse telefone anteriormente estava instalado na versão industrial do município. As contas relativas ao uso desse terminal telefone foram todas quitadas pelo município, nesse período indicado, como disse, entre maio e outubro de 1997. Foram cerca de 2.300 ligações, nesse período de 8 meses, inclusive, com ligações para o exterior, de uma da saia, de uma, de uma e de São Tomé e o Príncipe. Os autos estão fortemente instruídos com documentos que comprogram a materialidade do delito e a sua autoridade pelo acusado. Então, as folhas 72, temos o ofício que se solicita a instalação do telefone no estabelecimento comercial do Pai do Prefeito. As folhas 78 e 86, estão as faturas emitidas pela companhia Regradência Telecomunicações e as respectivas notas de empenho devidamente quitadas pela prefeitura. As folhas 121 para 242, estão os históricos de chamadas da lei do telefone. Como disse, a tese de defesa do acusado é, essencialmente, a negativa de autoria. Tanto em juízo, como nas alegações finais, ele sustenta aquela tese de que o telefone foi instalado por outro prefiro que ele não tinha conhecimento do fato. A prova dos autos deixa absolutamente claro que foi instalado quando ele já era prefeito por solicitação da prefeitura. Aquele telefone anterior, verão outra coisa, foi transferido para uma terceira pessoa tão longo que ele assumiu o cargo de prefeito. Ah, só um outro ponto, uma outra tese da defesa, de que a mão instalada na propriedade do seu pai era pública, destinada ao uso da coletividade. Todos sabemos que há efetivamente terminais, vamos dizer, de uso comunitário, muitas vezes instalados em estabelecimentos comerciais, mas que apresentam uma peculiaridade. Nesses terminais, que podem ser utilizados por qualquer pessoa, eles no passado eram utilizados com aquelas fichas, mas eles são utilizados com cartões. Ou seja, e se esses terminais se deixaram em uso por uma comunidade, embora muitas vezes postos sobre o balcão de uma armazém, de uma padaria, as despesas respectivas não são marcadas pelo assinante, no caso do município. As despesas são marcadas por cada um que faz uso daquele terminal hoje, mediante o uso de cartão telefônico. No caso dos autos, a totalidade das aliações, as contas eram pagadas pelo município, as contas eram pagadas pela prefeitura, o que mostra que o UF se tratava de um terminal colocado à disposição do público. Era um telefone colocado em estabelecimento do pé do acusado para o seu uso pessoal. tivesse essa natureza de telefone comunitário, de uso acessível para toda a população, as contas não seriam pagas por todo o município. Como disse, são contas que revelam, nas períodas de autorizes, a realização de mais Olá, professor! O acusado, em sua defesa, apresenta ou refere-se a uma prova definitiva de sua inocência, que seria precisamente aquela confusão a que eu me referi entre um terminal que estiver instalado no estabelecimento do seu pai por ordem de prefeito anterior e aquele novo terminal instalado quando ele já era prefeito. As prévias documentais constantes dos autos esclarecem, entretanto, perfeitamente, afastam essa confusão e mostram que houve, sim, instalação no período de gestão do acusado de um telefone no estabelecimento comercial de seu pai. Por esses mesmos fatos, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que também ofereceu esta denúncia, ajudou a ação de improbidade administrativa em face do acusado, que foi julgado, por serente presidente, em primeira instância, para declarar como ato de improbidade administrativa aquele relacionado à otimização da lei telefônica RENAL 7191727, e depois 7191525, instalado na propriedade do pai do Rio Grande do Sul, com demanda ao pagamento em favor da municipalidade do valor correspondente às ligações telefônicas e respectivos encargos relativos à utilização de tal linha telefônica no período em que tal local esteve a linha instalada. Em sede de apelação, julgado em dezembro de 2001, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso do Ministério Público para julgar procedente à integralidade do pedido e decretar a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do acusado por três anos. O acordo trânsito foi julgado em maio de 2002, conforme informação extraída da página do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É claro que há a independência de instâncias, e lembra-se também que a condenação do acusado na ação de improbidade não prejudica, evidentemente, a presente ação penal. A Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 4, provém expressamente a possibilidade de que o agente público responda penal e civilmente pelo mesmo fato. Diz o parágrafo 4 do artigo 37. Os atos da propriedade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indispendibilidade dos bens e o ressarcimento horário, na forma e graduação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Antes de hoje, já me aproximando do encerramento, Sr. Presidente, eu gostaria de assinalar que neste nosso país, que ao longo do tempo, de certa forma, acabou habituado a ser, como disse Chico Buarque, que vai passar subtraído em tenegras as transações, acaba-se, muitas vezes, por aumentar a tolerância em relação a fatos graves. Então, talvez se diga, ah, mas o uso de um telefone, o pagamento das contas de um telefone, será que isso é algo que deve nos preocupar no âmbito penal? Eu diria o seguinte, meus ministros, que absolutamente todo crime que envolva o uso adaptado de dinheiros públicos é grave. Não se pode retirar uma gravidade porque o valor é maior, porque o valor é menor. Quando se trata desse tipo de dano, o que nós temos que lembrar? É que nos nossos países faltam recursos para a educação, faltam recursos para a saúde, faltam recursos para a saúde, e, enfim, para necessidades absolutamente básicas. E faltam, sobretudo, porque os administradores, os gestores, acabam se atrapalhando, acabam desviando recursos que serão destinados a essas finalidades para coisas do tipo relatado neste processo. Eu lembro aqui uma expressão muito feliz, como sempre, do ministro Ayres Brut, que gosta de conceituar o patrimonialismo como uma distinção entre o público e o privado. E, precisamente, o caso dos autos. Quer dizer, o pai do prefeito, o pai do acusado, já falecido, o comerciante estabelecido na cidade, certamente não teria necessidade de se utilizar desse terminal. Mas, quando o público e o público e o privado acabam se misturando, por que não cobrar o prefeito, já que o filho era o prefeito, de instalar um telefone, reduzindo a própria despesa desse terminal. Portanto, o que parece, o Ministério Público, a Procuradoria Geral da República, é que, então, se foi junto à tentação de considerar menos importantes certos ciclos do luxo, porque, talvez, a sua expressão popular, a sua expressão financeira, seja pequena em um país em que os grandes escândalos de corrupção são, desgraçadamente, muito frequentes. Acho que, se temos que combater os grandes escândalos de corrupção, devemos combater, realmente, práticas com mais, em pequenos, mais simples, em que evitam essa cultura de fazenda público-privada. Com essas breves constelações, a Procuradoria Geral da República pede a procedência da pretensão punitiva para condenar S. Giovanni López pela prática dos grandes escritos na balúcia. Muito obrigado, Sr. Presidente. João López, S. Giovanni López, ao lado do Guilherme Valente. Sr. Phillва, ao Benigny Valente. Sr. Presidente E 그건 Shevot, ao seu secretário-pikino, a quem cumprimento, o nome da menina nesse tão especial dia internacional da mulher, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros da Sodréia Corte, uma sedução especial do constituinte, o deputado Sérgio Renovarás, que se encontra presente, prestigiando este julgamento, aos colegas advogados, servidores e diversos presentes. Silêncio, eu me preparo uma espécie de sustentação, mas devido a série de inovações, e eu sou forçado a dizer equívocos em relação à manifestação do Ministério Público, eu sou do levo a começar de forma diversa. Primeiramente, o levo do Ministério Público me surpreende essa inovação, quando diz que o denunciado, o rei, nunca referiu, ele referiu que nunca soube da instalação de um terminal telefônico na casa de seu pai. Por contrário, durante todo o processo, ele sempre foi um início a dizer que havia um telefone instalado na casa de seu pai, e nem no momento disse que não, o que ele disse foi que esse telefone não foi instalado na sua administração. Foi instalado em 1986, e a prova nos autos disso, era fixo de um servidor concursado de carreira no município, que era o secretário do Ebras em 1986, numa administração de um prefeito que, digamos assim, no partido Arco-River, era do processado, e esse servidor declarou expressamente que ele, naquela questão, quando o secretário do Ebras, foi determinado a instalação desse telefone no seu armazão. Então, esse primeiro arquivo que eu vejo como fundamental deve ser esclarecido. Segunda questão, esse telefone, na verdade, existia um telefone instalado em paralelo, mas sob forma de extensão, em três locais. O armazém do Sr. Guilherme Moraes, falecido pai do processado, o armazém do Sr. Bracirio Lepes, que era próximo, mas nem aqui, como se disse, não era um estabelecimento, não era um comércio, tão, digamos assim, próspero e imponente, não, é uma bodega, como se chama lá no sul. É um ponto onde se vendem alguns produtos que são de utilidade mais cotidiana, para as pessoas daquela comunidade, porque é uma comunidade distante, eles não têm possibilidade, naquela época menos ainda, se deslocar até o centro do município, nos mercados maiores, onde tinham produtos. Então, é um estabelecimento pequeno. Então, em um deles estabelecimentos, naquela época, existia esse mesmo número, no sistema de extensão. No terceiro estabelecimento, que era a casa da diretora da escola de 10 nobreiros, havia outra extensão, nesse mesmo número do telefone. Se eu levantar um bancho aqui, a professora que estiver falando com alguém, ou alguém que for até a casa dela, pedir para ligar para um parente dela, para notizar que está doente, ou precisa de alguma coisa, eu vou enviar como essa não é. É uma extensão. O que aconteceu? Já na gestão do processado, existiam números no adversário industrial, no momento que nós conhecemos, que a defesa não fez confusão nenhuma, se falo pela confusão, se confusão na parte do Ministério Público, e que está ignorando a prova dos autos. O que eu estou vendo na época? O que eu estou vendo na época? Existiam dois números de telefone no adversário municipal do município, que é onde se instauriam futuras empresas, era um projeto novo do município. Isso nós estamos falando de 1997. E a telefone não era como era hoje ainda. Era um pouco mais demorada, a campaneda em tendência, de telecomunicações, levava de 4 a 5 anos para instalar na lua telefônica, quando era o pessoal, quando era residencial, era mais demorada ainda. E o município existia tão tratado para instituir o município industrial duas linhas telefônicas. Só que, e isso está no processo, portanto, é prévio dos autos, diferentemente da verdade, anteriormente, uma seguidora da CRT, em seu depoimento, um juízo, afirmou, categoricamente, que existia inviabilidade técnica dessas duas linhas operarem no adversário industrial. ou seja, e disse mais, o município está pagando a mensalidade, dessas duas linhas no adversário industrial, mas elas lá não podem operar. Estão paradas. O que o município fez? Não foi o oitão prefeito que fez, o secretário dos serviços essenciais, responsável pelo ECP, pediu a testemunciação entre essas duas linhas para a localidade ser reléria embaixo, interior do município. E o que ele fez? Ao invés de manter aquele sistema um telefone em extensão, realmente, não estou comprando com a acusação, transferiu uma antiga, ficou para o armazém do seu Nascido Lopes, aquela linha que atendia a extensão, foi para o armazém do seu Nascido Lopes, e os outros dois números do adversário, um foi para aquele clube da escola, e o outro foi para o armazém do seu Nascido Lopes. Ficando três números no andar, sua substituição era um número com três extensões. Foi isso que aconteceu na profissão, em que cada um é um ofício muito bom. Obrigado. Obrigado.